e galera olha esse jogo tem vários personagens de vários animes gente vou estar aqui para vocês verem que jogo da hora eu tô jogando esse jogo e quis trazer para vocês olha só tá amigo mestre kami e a serena da sailor moon então lá mano aqui tu pega os bonecos personagem dos animes nugatia daí tu vai colecionando daí tu pega o action figures deles olha só o que da hora dela até esse daqui também até esse daqui também cara até ativo do jogo do final fantasy buma e o melhor você joga com os personagens ó todos que eu tenho aqui ó ó tem até riu xun li ó mostrar aqui para vocês os heróis ó e tem a rei também ó ó ó mano esse jogo é incrível cara esse jogo em que tem a 2b também ó e tem mais ó tem o que os personagens 3 e tem uma dara mano esse jogo é incrível muito engraçado esse jogo muito legal daí você vai aqui no modo história ó vou estar tá aqui ó vocês verem como que é chique tá tipo bonequinha assim só que é legal caraca tô morrendo aqui acelerei bastante para poder ir rápido e deixei no automático dá para pular o esquipe aqui no canto esquerdo só começar a você especial que dá hora dá para esquipar aqui só que eu não vou esquipar deixar rolando aí para vocês verem muito legal eu jogo a terceiro dia que estou jogando de jogo terceiro dia ele dá vários gacha para a gente rodar vários tiros né vai completar a questão peguei mais um negócio de tiro de gacha mostrar vocês como que é o gato aqui ó recrute volta aqui mano pode em todos esses aqui aqui vou habilitar acho que depois aqui é de amigos né tô com vários já e aí eu vou pegar mais aqui tem evento ó nos dias vai ganhando isso não tô jogando um dia o jogo um dia tô jogando jogar um dia a um dia e aqui são as gemas do jogo e aqui você pode colocar qualquer um no lobby qualquer boneco colocar no lobby aqui eu achei muito legal aqui é o último que eu tenho que ocupar o ranking da conta da hora nesse jogo é da hora e as formações se você coloca do mesmo anime o boneco tipo ganha atributos a mais o time é bem legal bom gente é isso vou mostrar jogo pra vocês só nome desse jogo é calma aí tô lembrado agora eu vou deixar como no comentário fixado nome do jogo esqueci o nome difícil deixar no comentário fixado nome do jogo beleza vou ficando por aqui galera até o próximo vídeo falou